Oi pessoal, aqui é o Saci. Se você se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Na aldeia, no meio da floresta, vivia uma indiazinha muito esperta. Seu nome era Manny. Manny ajudava seus pais nos afazeres da aldeia. A menina era muito prestativa e sempre recebia elogios do pajé. A vida na aldeia era muito feliz e Manny se divertia com os outros índios. Mas algo na aldeia estava preocupando o pajé. A falta de chuva. Sem a água que cai da chuva, acontece a estiagem, o que prejudica as plantações. E os alimentos não nascem, deixando os moradores da aldeia com fome. Manny sentia falta de alimentos na aldeia e seus pais a consolavam. Foi quando, em uma noite, o pajé convocou os índios mais velhos para um grande ritual. E os pais de Manny compareceram. Enquanto o ritual acontecia, Manny repousava em sua oca. De repente, um forte raio veio do céu, enviado pelo deus Tupã, e atingiu a oca de Manny. Um grande buraco foi feito no chão e a menina ali caiu, desacordada. Os pais de Manny entraram correndo na oca. Quando sua mãe viu que a filha havia caído no buraco, começou a chorar. Foi então que uma grande transformação aconteceu. Raízes envolveram seu corpo e delas brotavam um alimento marrom por fora, como sua pele, e branco por dentro, como seus olhos. A luz conduziu Manny até a superfície, onde os outros índios espiavam assustados de fora da oca, a menina trazendo lá da terra o alimento inusitado. A partir desse dia, ela passou a se chamar Manioca, uma junção de seu nome, Manny, com oca, que foi onde a magia aconteceu. E o alimento que ela trouxe levaria o nome de Mandioca. Manny Mandioca levou o novo alimento para a aldeia, matando a fome dos índios que ali moravam. A menina começou a espalhar a plantação de Mandioca pelas terras por onde passava. E todos passaram a comer este novo alimento. A manjoca é muito rica em fibras e faz bem para o coração. E com ela, a tribo passou a ter um delicioso alimento para as refeições lá na aldeia. Oi pessoal, aqui é o Saci. Seja de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Boa diversão!